A gente vive hoje, por exemplo, no Brasil, uma polarização política, né? O nós, o eles, é uma confusão, mas nem todo mundo gosta de boa notícia, né? Basta você ligar a televisão para ver que quando existem boas notícias, elas não são dadas, né? Por exemplo, a vacinação sortiu efeito, diminuiu drasticamente o número de letalidade, pessoas mortas, aí já começa a ver assim, qual é a outra desgraça que eu preciso anunciar, porque isso já não tem mais efeito, né? Funciona assim, nem todo mundo gosta de boa notícia. Jesus veio, Evangelho, Evangelos no grego significa boas novas, boa notícia. A melhor notícia que o mundo já recebeu foi a vinda de Jesus até a Terra para abrir para cada um de nós a possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Mas sempre Jesus muito polêmico, né? Porque quando ele começa a ensinar no Sermão do Monte, um rabino jamais poderia dar uma palavra que não fosse re-ratificado por outros dois rabinos. Por exemplo, se eu estou aqui gravando o Pense com você, eu precisaria dizer assim, assim como disse o Pedro Capela e assim também como disse o Pastor Wesley, eu também vos digo, eu não poderia trazer uma palavra que fosse minha, porque um rabino, para ser considerado um mestre, ele precisava ter dois mestres que assinavam, dizendo, ele pode agora ensinar as pessoas. Jesus chega e quebra todos os paradigmas, porque ele chega dizendo assim, ouvisse o que foi dito, eu porém vos digo, né? Ele não chega e diz, como disse fulano e beltrano. E aí gerou uma polêmica, né? Falou, mas o que esse cara veio fazer? E ele coloca as pedras nos seus devidos lugares. Ele diz em Mateus 5, 17, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Eu não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. O sentido verdadeiro. Lembre-se que Jesus é Deus. Quando estava no Monte Sinai, aquele arbusto pegando fogo, Jesus estava ali quando chamou Moisés. Jesus estava no Monte Sinai quando entregou os dez mandamentos para Moisés. Mas o que o homem faz é dar o famoso jeitinho. E olha que o brasileiro ainda não tinha parecido, né? Sempre dá um jeitinho para distorcer a lei e encontrar uma forma onde eu consiga me adaptar. Jesus veio ser exemplo. Ele veio dar exemplo. Ele é a melhor notícia que já existiu na história mundial. Mas nem todo mundo deixa ou gosta de receber boas notícias. Que você receba essa boa notícia, Jesus. Ele quer estar ao seu lado. Ele quer lutar a tua batalha. Ele quer estar com você aonde quer que você vá. A decisão é sua. Você diz sim ou você diz não. Mas, ó, se inscreve no canal, pense, dá um joinha e manda ver aí. Compartilhe esse e-mail a Palavra de Deus com seus amigos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.